Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Deixa eu subir mais um pouquinho. Olá, hoje eu quero compartilhar uma receita com meus amigos e meus amigos. É fazer um bolo de maracujá. Vai bem pertinho. A semente dele tá linda. Eu vou tirar a polpa e fazer um consertado pra nós colocarmos no bolo. Tá bem pertinho pra vocês gostarem. Tá maravilhoso. Eu vou adicionar aqui na batedeira 4 ovos. Não vou tirar a pelicula dessa vez. Que eu vou bater bastante. Eu vou adicionar os 4 ovos e agora eu volto com vocês. Já coloquei os 4 ovos pra bater. Essa é ficar embranquizado, bem branquinho. Já estou fazendo a batedeira. Enquanto isso, eu vou tirar... Eu vou tirar o fruto da semente aqui, ó. Do maracujá. Colocar pouco a água. Acho 300 gramas já. Agora eu vou, só quando eu não me afalmava aqui. Eu vou adicionar uma checa de açúcar. Vou deixar bater mais aqui. Eu vou bater aqui, ó. Eu vou tirar o fruto da semente. Já está prontinho. Agora eu vou só peneirar o nosso suco concentrado. Quando o nosso ovo estiver rebatidinho, nós voltamos. Olha a cremosidade do nosso ovo. Só o ovo assusta como sempre. Quero até medir aqui, quanto que deu. Chega a estar bem forte, bem amarelinho. Deu... 550 ml. E vou adicionar um nosso pouco. Vou adicionar um nosso pouco aqui a farinha. Mais ou menos, 500 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando o assento que está amarelinho. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Aos poucos. E vou adicionando a farinha e vou batendo. Vou terminar de catequia e eu volto com vocês. Vou adicionar um pouco de leite. Vou adicionar um pouco de leite. A farinha é chica. E a nossa massa está batendo. Vou adicionar um pouco de leite. Vou adicionar a manteiga agora. Agora vou adicionar a manteiga agora. Ela está quase derretida. Para dar mais um sabor em nossa massa. Para nós bater o pouco. Colocar o restante nosso maracujá. Vou adicionar mais 4 colheres de açúcar. Porque o maracujá é bem acedo. Aí vai ficar o pontinho certo. 2, 3, 4 e 4. Deixar a massa bater bem batidinha. Aí eu volto com vocês. Vou adicionar. Olha a nossa massa lindinha. Bem amarelinha. Do soco de maracujá. Vou adicionar uma colher bem cheia. Porque é meio tudo de farinha de trigo. Tão, tão cheia. Mas nem tudo né. Uma cheia razoável. E só levou meia cheia de leite. Vou colocar o nosso maracujá concentrado. Agora eu vou adicionar aqui. Nosso fermento para bolo. E agora eu volto. Agora vamos colocar a nossa massa nessa assadeira. Vou colocar dentro dessa de alumínio. Para não deixar o nosso bolo queimar. Porque essa aqui é forma diária. E essa aqui não é diária. Aí eu coloco aqui dentro. Aí vou adicionar a nossa massa. Já passei margarina. Nosso forno já está a 15 minutos. Cobrar um pouco de massa. Eu quero fazer em muito meio. Porque tem meus netos. Minha filha. Aí eu tenho uma forma pequena ali. Vou colocar. Olha a nossa massa queimar está linda. Bateu assim né. Para o ar subir. Aí eu vou levar ao forno. Quando estiver assadinho eu volto com vocês. Agora nós vamos fazer. A geleia de maracujá. Para a gente colocar por cima do bolo. Para ficar bem bonito. Para meus amigos e meus amigos. Aí o nosso canário. Vai ser uma colher assim ó. Bem cheia. De amido de milho. Colocar um pouco de água. Colocar. Aí eu vou desmaixar ela aqui. Agora eu volto. Agora nós vamos adicionar. O maracujá e ele. Olha. Aqui ó. É com a semente e tudo. Para ficar bem bonito o nosso bolo. Olha a outra banda. Quanto mais semente ficar. Mais bonito o bolo. Olha a outra banda. Quanto mais semente ficar. Mais bonito o bolo. É com a temperatura. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Botei quatro. Botei quatro certinho aqui ó. Quatro colheres. Agora eu vou adicionar a colher de amido de milho aqui ó. Coloquei ela na água. para desmaixar. Para não criar bolinha. E ela fica bem brilhante. Onde é que é quando pronto eu volto com vocês. Olha. Nossa geleia está prontinha. Estou fazendo esse fogãozinho. Para ficar bem melhor a imagem para vocês verem. Olha como está linda a nossa geleia. Agora eu vou deixar enfriar e nosso bolo está quase pronto. Aí quando tiver quase frio. Aí eu volto com vocês para pôr uma geleia junto com vocês. Tá bom meus amigas. Nossa geleia está pronta. Olha. Você passa a colher assim ó. Você vê o fundo da frigideira aqui. O caso da panela. Olha. Está prontinho. Agora nós vamos só esperar nosso bolo até terminar de assar. Que já está dourando. E nós voltamos com vocês. Amigos e amigas. Quero pedir vocês. Para vocês darem o like. Inscrever no canal. Tá bom. E escreva aí nos comentários abaixo. O que você achou desse bolo. De maracujá. Com geleia de maracujá. Para colocar por cima. Tá bom. Agora nós voltamos. Olha o nosso bolo. Já está prontinho. Estou tirando a área. O ar. O ar. O ar juntinho com vocês. Olha como o nosso bolo ficou lindo. Maravilhoso. E agora vou pôr nossa geleia. Pôr geleia. Não muito. Porque eu não coloquei em outra bacia. Só um pouco aqui. Ele não põe muito não. Até terminar de passar a nossa geleia. Eu mostro para vocês. Olha. Meio que eles fariam desse bolo. Mais outro bolo menor. Que os meus netos já comeram. Agora eu volto com vocês. Vou cortar um pedaço do nosso bolo. Ficou bem fofinho. Bem macio. Deixei a geleia um pouquinho as dedo. Para a gente sentir o gosto do maracujá. Tá uma delícia. Nosso bolo. Depois eu vou colocar o ar. Depois que eu tirar foto. O bolo ficou tão fofo. Tô fofo. Ficou uma maravilha. Você faz esse bolo. Igual eu fiz aqui. Porque tá quente. Ele tá quebrando. Mas quando ele tiver frio. Ele fica no ponto. Quero postar hoje ainda. Para vocês. Quero ligar o bolo para vocês. Olha aí o nosso bolo. Quente quente. Quem tá com maçã. Vamos colocar um pouco de geleia. Liga o nosso bolo. Olha a geleia. É uma delícia. Vou experimentar ele. Depois vou voltar para a minha meta. Massa de pão de ló. Olha. Muito demais. Olha. Bem pertinho. Mas tá maravilhoso. Peço a vocês. Que vocês. Dê uma visita. Uma visita. Uma visita. Uma visita lá na minha rede social. Lá no meu Facebook. É Maria Rita Lima Cardoso. E lá no meu Instagram. É Maria Rita Lima Cardoso. Vai lá. Comece me a seguir. Vou receber todos vocês. Escreve no canal. Dá joinha. Escreve e abaixa nos comentários. O que é que você achou desse bolo de maracujá. Maravilhoso. Beijo. Tudo de bom para vocês. Muita saúde. Muita paz. Tá bom? Tchau.